Esta mulher começou a vender bolo de arroz na década de 1950. O negócio hoje é um sucesso, mas no início ela cozinhava porque precisava ajudar na renda familiar. Eu queria um meio de ajudar a renda da família. Falei, como que meus filhos vão estudar? Eu não estudei, estudei muito pouco. E lá no sítio onde nós morávamos, tinha uma tia minha que fazia esse bolo de arroz. Mas eu nunca tinha feito, né? E eu fui tentando, eu nunca tinha feito, eu via ela fazer, mas nunca tinha feito. Nos começam, até que acertou. E eu pagava 5, 6 guris que vendiam naquele tempo, na sexta, na rua, na escola. Assim que começou. Dona Eulália faz parte dos cuiabanos que construíram a capital Mato Grossense. Cada um com sua missão. Ela não pôde estudar, mas no caso do general de quatro estrelas, a escola alavancou sua vida profissional. Minha mãe, ela não teve estudo, ela teve só o primário, mas ela tinha uma visão estratégica fenomenal. Ela insistia com meu pai que todos os filhos tinham que estudar. Todos. E todos nós estudamos, todos nós nos formamos. E os valores que nós tivemos em casa, de honestidade, de trabalhar, então isso aí eu acho que é fundamental. Eu acho que é por aí. É valores. Valores diferencia, faz a diferença e faz as pessoas se sentirem orgulhosas do que fazem. Cada um dentro da sua área, da sua profissão. São essas personalidades, são essas pessoas que nós temos um carinho especial por eles. E essa homenagem aqui, algumas, muitas pessoas, muitos personagens já faleceram. Outros estão aqui. Então nós temos que homenagear essas pessoas que ainda estão aqui. E passando pela Dona Eulália, pelo general, por Bonilha Filho, por todas essas pessoas que trabalharam muito para o Cuiabá. E nesse rol de pessoas cuiabanas eu também me incluo. Porque eu também convivi toda a minha vida aqui em Cuiabá. E esse momento para nós é um momento muito gratificante. Esta sessão solene representa os cuiabanos que chegaram de muitos lugares e fizeram daqui sua cidade. Como, por exemplo, o Pineto, que foi um dos primeiros a gravar discos por aqui e fazer peças publicitárias. Atualmente ele é responsável por videoaulas no Tribunal de Contas. Um trabalho que lhe rendeu essa homenagem. Esse tempo todo que a gente trabalhou com música, com a cultura de Mato Grosso, a gente nunca imaginou que um dia pudesse estar aqui participando de uma solenidade como essa. sendo homenageado. A gente... nunca pensei, nunca trabalhei para isso. E agora vem o reconhecimento da sociedade. Que bom, né? Eu fico muito orgulhoso disso. Dário conseguiu reunir muita gente num documentário que relata os 300 anos de Cuiabá. Um trabalho de pesquisa, um trabalho de resgate, um trabalho de registros de homens e mulheres que representam a maioria das profissões, as profissões mais representativas que Cuiabá trouxe para cá, desde sua fundação. Estou representando muita gente que fez esta cidade, né? Desde os índios, né? Já que eu tenho a ascendência guaná, desde os portugueses, os migrantes pelo lado de pai, né? E todo mundo que ama Cuiabá, que eu cresci aprendendo a amar com os meus parentes, os meus amigos. Então, para mim, é uma honra estar aqui, recebendo isso em nome deles. Todos emocionados com o reconhecimento, que partiu de uma propositura do deputado Wilson Santos. Nós estamos fazendo todo um trabalho aqui, liderado pelo deputado Eduardo Botelho, de resgatar episódios, eventos e personalidades. Nós temos um general quatro estrelas. E é raríssimo isso em nível nacional. E ele nunca recebeu na sua terra uma homenagem. Então, nós estamos prestando essa justa homenagem.